Durante o lançamento da campanha, foi feita a demonstração do teste rápido que será aplicado gratuitamente durante o carnaval em Salvador e em cidades do interior A campanha também conta com um filme publicitário e distribuição de panfletos Nós temos 11 postos de atendimento nos três circuitos onde vamos distribuir todo o material da campanha Nós temos postos receptivos no aeroporto, no Pelourinho e na rodoviária também que vamos receber E vamos estar aí com 230 guias e monitores no carnaval dando todas as orientações aos turistas que também poderão dar essas orientações e também ser uma correta transmissão dessa campanha Desde os anos 80, foram notificados 757 mil casos de AIDS no Brasil Atualmente a doença está estabilizada no país com taxa de detecção um pouco acima de 20 casos a cada 100 mil habitantes Na Bahia, entre 1984 e 2014, foram detectados mais de 24 mil casos de HIV A maioria deles na capital Salvador, primeiro, tem um simbolismo todo especial pelo seu carnaval mas porque também concentra um grande número de jovens que vêm aqui pular carnaval e é exatamente a população entre 15 e 24 anos que vem apresentando um aumento significativo de novos casos de AIDS É uma geração que não conviveu com o drama da AIDS desses últimos 30 anos que não se sente tão vulnerável que hoje tem um comportamento sexual cada vez mais liberal Então o carnaval, juventude, tem tudo a ver e nós precisamos aproveitar esse momento para poder partir o teste e colocar toda a população brasileira numa postura de prevenção usando camisinha, fazendo o teste e o tratamento se dá o teste positivo e o teste positivo ... ... ... ...